Encaixe as extremidades e ajuste o puxão da tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão... Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário, melhor questão de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio... Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente, puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e o nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Se um pouso de emergência ocorrer na água, use-o assim. Era de preferir a casa. Era de que ele não se volta nem com a máscara, mas... Criou o namorado di Árabe, que não veio com a máscara. Ai, tu é que não fa, não sai, não é? É. Ame? Ame, Bé? É, ame, Bé, não, né? É, Samuel, né? É, fazê sete anos. Ame, Bé, não, né? Ame, Bé, não, né? Ame, Bé, não, né? Ame, Bé, não, né? O que é isso? 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 O que é isso?